As vezes sou feito um barco na curva de um rio Pela correnteza eu desço o vazio Tranquilo, sereno, me deixo levar O vento forte às vezes vira tempestade Coração partido no cais da saudade Embarca na vida e vai viajar É vida que vem, é vida que vai Amor que entra e não sai O barco que vai é o mesmo que vem Porque não traz o meu bem Feito as águas que correm e encontram remanso Confio na sorte e um dia eu descanso Nos braços daquela que me faz sonhar Na longa estrada da vida eu sigo sozinho Mas tenho a certeza que nesse caminho Minha metade também vai passar É vida que vem, é vida que vai Amor que entra e não sai O barco que vai é o mesmo que vem Porque não traz o meu bem Feito as águas que correm e encontram remanso Confio na sorte e um dia eu descanso Nos braços daquela que me faz sonhar Na longa estrada da vida eu sigo sozinho Mas tenho a certeza que nesse caminho Minha metade também vai passar É vida que vem, é vida que vai Amor que entra e não sai O barco que vai é o mesmo que vem Porque não traz o meu bem É vida que vem, é vida que vai Amor que entra e não sai O barco que vai é o mesmo que vem Porque não traz o meu bem É vida a vida que vem Porque não traz o meu bem Porque não traz o meu bem Mas vem, é vida que vai É vida que vem Que vem, é vida que vem Irmã Isso Acabrons Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto